Integração governamental, inovação dos modelos de gestão e visão estratégica. Este é o tema do Congresso que reúne na capital os novos prefeitos catarinenses. Pela manhã, o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat, o vice-governador Eduardo Pio Moreira e o presidente da FECAM, Celso Suzuki, participaram da abertura do evento. A expectativa da organização é reunir cerca de 1.200 participantes durante os três dias de Congresso. No encontro, gestores municipais conhecerão projetos e programas do governo do Estado. Além disso, vão debater alternativas para aumentar as receitas dos municípios, prejudicadas pela queda nos repasses feitos pelo governo federal. No Congresso, também está sendo realizada a nona Expo FECAM, feira que reúne 40 expositores, apresentando produtos, serviços e tecnologias para os municípios catarinenses.